Robson Gomes, ex-prefeito de Batinga, é um prazer recebê-lo aqui no portal Diário do Aço para a gente conversar um pouquinho sobre a gestão do senhor, fazer algumas perguntas francas sobre aquela época, Robson. Bruno, eu que agradeço a oportunidade que o Diário do Aço está me recebendo para a gente poder fazer uma avaliação do que representou a nossa passagem pela prefeitura. Para começar, eu gostaria de perguntar para o senhor, após deixar a prefeitura, o senhor chegou a ser candidato a vereador aqui no município e depois daquela época o senhor chegou a ocupar algum cargo público aqui na cidade? Bruno, realmente eu não tive nenhum vínculo com a prefeitura depois que eu terminei o mandato. E atualmente qual é a ocupação do senhor? O que o senhor faz? Eu sou aposentado, como a gente sempre foi referência para as pessoas, a gente continua tentando ajudar no que a gente pode, se orientar e encaminhar algumas coisas, entendeu? A gente, em função da relação, da amizade construída ao longo da vida da gente pública, a gente ainda continua tendo facilidade de acesso, entendeu? Para poder estar ajudando as pessoas que nos procuram. Sobre a gestão do senhor, muito se falou naquela época, informações de bastidores, claro, de que o senhor não seria o dono da caneta. Robson Gomes foi o prefeito de Patinga, de fato? Sim, é um equívoco. As pessoas têm essa avaliação, mas ela não é verdadeira, porque, na verdade, eu, pela pouca experiência que eu tive, eu procurei buscar em pessoas mais experientes orientação, isso sim, mas agora sem imposição. O senhor, que à época era o presidente da Câmara, assumiu de forma interina por causa de uma cansação do Sebastião Quintal, posteriormente, foi candidato e foi eleito. O senhor faria tudo novamente da forma como foi feito? Faria as mesmas alianças? Olha, na verdade, esse processo da minha passagem para a Prefeitura, eu adquiri uma experiência. Com certeza, se eu tiver a oportunidade de voltar a administrar o nosso município, eu voltaria, das pessoas que trabalharam comigo, o máximo de 30%, porque hoje eu conheço cada setor, cada secretaria, sei do potencial de cada uma, e aí eu vou trabalhar com pessoas que realmente possam contribuir para que o município possa avançar. Ao fim do seu mandato, muitas contestações ocorreram sobre a sua gestão. O senhor acredita que possa ter sido traído por algum cargo de confiança, ou alguém que estava mais ligado ao senhor diretamente à gestão do município? Olha, é muito comum, Bruna, no final de mandato, você ter aquelas pessoas que, por terem interesse de continuar trabalhando na Prefeitura, possam estar se aliando às pessoas que estão na disputa. Isso é natural, eu vejo com naturalidade. E, infelizmente, nós tivemos, sim, casos de pessoas que pediram exoneração logo no final para que pudessem estar agregadas a outras candidaturas. Isso é, eu vejo isso com naturalidade. Ser prefeito de uma cidade como Empatinga, torna essa pessoa alvo de críticas? Já de imediato, a pessoa vira vitrine? Com certeza. Se administrar o município no posto de Empatinga, primeiro que eu assumi essa tarefa, eu jamais sonhei em ser prefeito da nossa cidade. E isso veio, assim, de uma forma inesperada e me pegou com a inexperiência de gestão. Então, assim, não foi fácil. Hoje, a experiência que nós adquirimos na luta, no embate do dia a dia, enfrentando as dificuldades, olha que eu chegava na Prefeitura 8 horas da manhã, eu saia 8, 9 horas da noite, todos os dias. E a Prefeitura, quando tinha atividade sábado e domingo, no seriado, eu estava junto com o pessoal. Então, quer dizer, praticamente, esse período aí de 3 anos e 10 meses, porque eu fiquei fora, eu assumi em fevereiro e fiquei fora um mês, por causa desse tempo orâneo, me deu uma cúmula experiência que hoje, se eu tivesse a oportunidade de voltar a gerir a nossa cidade, com certeza a gente faria aprimorando, você entendeu, melhorando, para que a gente pudesse fazer com que o Empatinho voltasse a ser referência para a nossa região e para o nosso estado. Um dos pontos que chamou a atenção, um problema, na verdade, que chamou a atenção na época da gestão, que o senhor me recorda, foi uma situação com a Vital, lixo ficou espalhado pela cidade, e isso, visualmente, chamou muita atenção de alguns munícipes. Esse pode ter sido, talvez, um grande problema que culminou com a saída do senhor da gestão? Ô, Bruna, na verdade, nós enfrentamos um boycote, que é diferente, como os adversários tinham interesse e estavam assumindo a prefeitura, houve uma campanha de, se eu começava a limpar uma rua, no início, quando você chegava no final, que você olhava para trás, estava tudo sujo. Então, quer dizer, nós enfrentamos isso. E outra coisa, além disso, nós enfrentamos, foi um período onde houve queda de receita acentuada em Batinga. Mesmo assim, eu desafio a quem passou depois de mim a mostrar se não fizeram, na verdade, metade do que eu fiz, com todas as dificuldades que eu enfrentei, com o boycote, com o queda de receita. Então, assim, foi um período onde nós trabalhamos muito. Nós deixamos um legado que ninguém tira, que são as realizações que nós conseguimos implementar. E, assim, até hoje, até hoje, quando eu chego na prefeitura, o servidor, principalmente, é assim, se eu vai voltar, se eu vai voltar, pede a volta da gente. Mas eu não tenho mais esse desejo, você entendeu? Eu quero contribuir, a cidade onde eu moro, onde moram meus filhos, onde moram o neto. Então, eu quero contribuir, porque eu acho que é aqui que a gente vive, é aqui que a gente passa os dias, o dia a dia da gente. Então, assim, a gente tem que torcer para quanto melhor, melhor, não para quanto pior, melhor. Eu tenho um pensamento totalmente o contrário de quem fica na oposição tentando, torcendo para dar errado. Eu torço para que tudo dê certo, porque ganha todo mundo. Eu não incorporo esse sentimento de que, se eu não for o rei, destrone. Na verdade, a gente está aí para contribuir, para que nosso município melhore cada vez mais. O senhor, que foi vereador, disse que não tinha essa pretensão, à época, de ser prefeito. Se não tivesse ocorrido a forma que foi assumir interinamente a prefeitura, talvez você tivesse continuado sendo vereador por muitos anos? Com certeza, porque eu me elegi com 539 votos, depois eu fiquei fora com 1.387, quase triplicamos, depois eu tive 2.890, depois 2.400, então, quer dizer, nós tivemos sempre zero com o trabalho, nós sempre tivemos um respeito muito grande com o cidadão que nos procurava para procurar o serviço que a prefeitura prestava. Então, assim, isso nos deu condição da gente poder, de uma eleição para outra, a gente estar sempre tendo uma votação superior, dobrando, triplicando, e com certeza, se eu não tivesse passado por esse, na verdade, era um desígnio, né? Nada por acaso. se não tivesse acontecido, com certeza, hoje eu tenho certeza que eu estaria exercendo um mandato na Câmara, com muita qualidade, porque lá a gente tem uma experiência que a gente pode estar colocando a serviço da população. O senhor guarda algum ressentimento do período que o senhor ficou à frente da prefeitura de Patinga? Eu digo, em relação a quem trabalhou com o senhor, ou até mesmo de algum objetivo, alguma ação que deixou de ser desempenhada? Qual que é a valiação do senhor? Olha, eu, infelizmente, você tem aqueles que, por exemplo, o nosso governo, ele foi composto por várias correntes, inclusive da esquerda. E assim, você vai licitar uma obra que vai fortalecer, por exemplo, a minha imagem, se tem alguém lá, muda uma vírgula, você tem que voltar tudo atrás. Isso aconteceu em vários momentos. Então, eu enfrentei isso. É lamentável, porque a pessoa não pensou na cidade, ela pensou no poder, simplesmente. Eu tenho, eu fico triste com isso, porque, igual eu te falei anteriormente, eu não tenho o pensamento de que tem que dar errado para que eu possa me sobrepor. Eu acho que as coisas têm que funcionar e funcionar bem, porque ganha todo mundo, é aqui que nós moramos, também aqui que nós vivemos. Então, assim, quanto melhor o desempenho de quem estiver à frente do poder, melhor para a sociedade. Eu sempre tive esse pensamento e continuo com esse mesmo pensamento. Eu estou aqui de passagem, nós não levávamos nada daqui, mal, mal um par de roupa para cobrir, porque você não pode ir nu. E assim, na medida que eu posso contribuir com quem me procura, faço isso sem o pensamento de receber troca. Faço como verdadeiro cristão, verdadeiro cristão, aquele que estende a mão para o próximo, seja em que condição for. Ao longo dos últimos anos, Ipatinga esteve com gestores tradicionais, famílias tradicionais, foi o caso de ferramenta, Cecília Ferramenta, o que, então, ficou por um período grande também. E agora, essa política mudou de lado, mudou de mãos, de gestor. O senhor acha que o olhar do Ipatinguense se transformou ao longo dos últimos anos? Qual que é a avaliação que o senhor faz no momento que a gente vive hoje? Olha, eu avalio o Ipatinguense, ele é exigente, ele é, ele, ele, ideologicamente, ele acompanha a vida da cidade, acompanha quem está gerindo o município, né? Eu acredito, assim, eu posso te falar que muitos programas que nós construímos no nosso mandato, quem vem depois simplesmente destruiu. Então, quer dizer, são pessoas que não pensam no coletivo, pensam no poder, na individualidade. E, assim, a gente sempre teve como princípio de produzir as coisas buscando a opinião de todo o segmento, porque só assim a gente vai acertar mais. Mesmo assim, a probabilidade do erro, mas a probabilidade do erro é muito menor. Prefeito, é comum, né, a gente ver por aí ex-prefeitos que se tornaram palestrantes, líderes, e hoje a palavra no momento é coach, né? Por que o senhor acha que o senhor não seguiu essa linha de estar à frente de um cargo desses de influência? Olha, na verdade, é até pelo meu próprio comportamento, você entendeu? Eu não sou cego pelo poder, eu acho que a gente tem que contribuir de forma muito natural, sem exercer, hoje, por exemplo, eu ajudo as pessoas sem mandato, sem cargo, né? Eu faço isso como eu te falei, como cristão, porque eu quero ver meus semelhantes bem, não adianta você estar bem em volta de você e as pessoas estarem mal, então, assim, eu sempre me pautei pela humildade, pela, assim, nunca gostei de, é aquele ditado que a mão esquerda faz, a direita não precisa de saber, você entendeu? Então, eu sempre pratiquei política dessa forma, a gente sofre muito, porque, discriminação, né? Infelizmente, mas, o importante é que a gente está aqui e continua com o espírito de contribuir para que a gente possa viver na sociedade cada vez mais justa, mais fraterna, mais igualitária. A gente sabe que por trás da eleição de um político, principalmente de um prefeito, alianças são formadas, principalmente, baseadas em recursos financeiros para que essa pessoa chegue a ser eleita. Esses atores dos bastidores aqui na política regional, ao seu ver, são os mesmos atualmente ou isso também mudou muito? De um processo para o outro há pequenas mudanças, entendeu? E Ipatinga não é diferente, as coisas não acontecem aqui de forma diferente, né? Precisa de inovação, precisa de ideias novas, isso é salutar. E Ipatinga sempre, você pode ver que nas eleições você tem três, quatro candidatos, isso é bom para a cidade, isso é bom para a democracia, isso é bom para dar oportunidade das pessoas. eu lamento que o eleitor muitas das vezes ele não analisa perfil, ele vai muito na, ele vota pela amizade ou por convivência, assim, entendeu? Eu acho que nós precisamos, na verdade, de ter um voto com mais qualidade, um voto onde você analisa o perfil de cada um, a origem, o comportamento, assim, tudo isso é importante para que uma gestão ela possa ser extremamente positiva. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem, alguma observação? Olha, nós estamos aí num período de transição, onde o governo assumiu praticamente dois meses, nós estamos terminando o mês de fevereiro, as coisas estão muito ruins, nós estamos vivendo um período onde a economia está dando sinal de que, principalmente, a camada mais humilde, mais pobre, ela vai pagar um preço muito alto, já está dando para perceber isso, as medidas, as poucas medidas que o governo atual já implementou, já significam prejuízo, principalmente para nós que estamos na base, que é a maioria, que é a classe que trabalha, que produz, bolsa, entendeu? E é lamentável, né? É lamentável, porque é ser elégico, é outra expectativa, mas, infelizmente, o compromisso com o exterior, né? E aí, a gente está vendo aí, Venezuela, Cuba, Nicaragua e outros países é cada vez maior, Argentina, investimento lá para fora, enquanto que nós estamos tendo necessidade de investimento em coisas elementares, que possam melhorar a sobrevivência do cidadão aqui, investimento na saúde, investimento na educação, você entendeu? E, infelizmente, nós vamos ter, nós vamos ver recursos nossos sendo canalizados para outros países em detrimento das necessidades do nosso povo. Eu lamento isso.